Oi, oi, oi! Hoje eu vou preparar um risoto. Você tem em casa e sobra de churrasco? Então vamos preparar esse risoto aqui comigo. Aqui nessa panela, pra iniciar nossa receita, eu vou adicionar uma colher de sopa de azeite. Eu já venho com dois dentes de alho amassados e socados com sal. Vamos dar uma leve douradinha aqui. Ó, já dei aquela douradinha, já chovi aquele cheirinho. Eu vou adicionar agora, aqui eu tenho 350 gramas de abóbora, que eu piquei em cubo. Nós vamos preparar o nosso caldo de legumes. A gente vai fazer esse risoto de abóbora com sobra de churrasco. Ó, refogamos aqui por dois minutos. Agora eu vou adicionar a água. Eu vou adicionar um litro, mais 250 ml de água. Ó, agora eu vou adicionar um cubo de caldo de legumes, um pouco de sal. E vamos esperar essa nossa abóbora cozinhar bem cozida. Ó, voltei aqui. Minha abóbora já cozinhou. E vocês podem utilizar o liquidificador pra bater ela. Eu vou utilizar o mix pra bater aqui. Vocês podem, porque a gente vai usar ela só o caldo dela. Ó, já bati, mostra pra vocês. Fica bem líquido e é assim mesmo que nós queremos. Ó, continuando a receita, agora aqui nessa panela, que a gente vai fazer o risoto, eu vou adicionar uma colher de sopa de azeite. Aqui eu tenho um dente de alho amassado e socado com sal. A gente vai finalizar o nosso tempero depois, porque o nosso caldo de abóbora, ele já tá, né, temperado. E aqui, ó, já tá começando a esquentar. Eu vou adicionar uma cebola pequena picada. E já vou vim já com o meu arroz. Aqui eu tenho uma xícara e meia de arroz pra risoto. Agora a gente vai torrar esse arroz aqui até ele ficar transparente. Ó, ele já ficou transparente. Ó, viu aqui? A gente já tá no ponto que a gente precisa. Agora o que que nós vamos fazer? Vamos adicionar os poucos àquele, à nossa, nosso caldo de abóbora. Ó, vamos colocar aqui do lado. Tá quente, vamos adicionando. Ó, coloquei aqui. E à medida que for secando, a gente vai adicionando mais caldo. Nesse momento aqui, você, provem o sal. Eu vou colocar um pouco de pimenta. O sal do meu aqui tá bom. E vamos indo aqui, ó. Vamos deixando cozinhar e secar. Ó, secou. Eu venho com o meu caldo e vou acrescentando aos poucos. Até o nosso arroz cozinhar. Ó, voltamos. Secou novamente. Agora eu vou finalizar com o restante aqui. O nosso caldo de abóbora. Tá? O nosso arroz cozinhar. Ó, voltei, ó. Já cozinhou o nosso arroz aqui. Agora vamos finalizar a nossa receitinha. Eu vou adicionar agora duas colheres de sopa de manteiga. 50 gramas de parmesão ralado. Ó, vamos misturar tudo aqui. E também agora eu vou adicionar 150 gramas de... O quê? Aqui eu tenho sobra de churrasco. Vamos adicionar aqui o nosso risoto pra dar aquele gostinho mais que especial. Tá pronto o nosso prato. Olha como tá bonito e brilhante esse nosso risoto. É isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!